A música que faz parte do nosso novo álbum Melodies From Hell Eu gostaria de pedir uma salva de palmas de novo a todos vocês aqui à presença Escutar os seus novos sons E a gente vai tocar agora Melodies From Hell Vága pra mim, amor 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 Vá 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 pra mim, amor Música Música